Prevenção, esse foi o tema do evento Semeando a Paz, promovido pelo projeto Ciranda, realizado pela Univale em parceria com as escolas de Tijucas, um momento de reflexão e discussão sobre abuso sexual e fanto juvenil. O projeto Ciranda é um projeto de extensão de bolsas para acadêmicos da Univale, da Universidade do Vale do Itajaí, que ele visa prevenir contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. O foco do projeto Ciranda é esse. Então, através de atividades que ele vai nas escolas e também em espaços não formais, nós levamos uma forma de alertar as nossas crianças sobre essa situação. Hoje nós estamos fazendo o primeiro evento Semeando a Paz. Esse evento surgiu a partir de uma mediação de uma atividade que nós fizemos, que o projeto Ciranda fez. Surgiu essa junção de todas as escolas que vieram aqui hoje, escolas municipais e estaduais, para trazer esse seu trabalho, para compartilhar com as outras e para despertar mais ainda a comunidade escolar e a comunidade toda em questão a esse assunto que é tão importante. Nas escolas, ressalta bastante a campanha contra a exploração e toda a parte de violência sexual. Então, geralmente, começam a surgir novas denúncias. Isso faz parte até da própria campanha para que a gente possa ter esse retorno das crianças. Então, as crianças são incentivadas a tocar esse assunto, que é um assunto bastante delicado e acabam dando um retorno muito grande, às vezes denunciando coisas que estão esquecidas, estão lá, mas que não são ditas. Então, geralmente surgem bastante denúncias. E as crianças também conseguem se proteger através do teatro, da parte lúdica que eles fazem nas escolas, que estão hoje aqui presentes nesse evento. Dá um retorno bastante grande para a família, para o conselho tutelar e para o próprio projeto. As apresentações ficaram por conta das escolas, que despertaram atenção para o tema. Produzir o teatro foi bem difícil, porque é um assunto bem delicado, né? E acontece no dia a dia, mas a gente não está presente para ver, então foi bem complicado. Abrir os olhos das pessoas é muito importante, porque pelo menos a gente tem uma noção do que acontece e a gente não sabe, né?